Dona Elza? Dona Elza? Dona Elza? Dona Elza? Meu Deus! Dona Elza, a senhora não tá vendo o cheiro de queimado? Tá saindo até fumaça, olha isso daqui, destru... O que que tá acontecendo? Eu tava ali agora, chamando o tempo todo, e a senhora olhando pro nada. Ai, desculpa, Dona Tamara, queimou, às vezes não queimou. Não, a senhora vai se queimar, olha o que... Nossa, queimou tudo, a blusa, meu Deus do céu. Dona Elza, a senhora tá bem? Tá acontecendo alguma coisa? Não, Dona Tamara, me desculpa, eu tô com a cabeça meio ruim hoje. Nossa, mas olha, queimei sua blusinha novinha, meu Deus do céu. Mas pode descontar no meu salário, viu, Dona Tamara? Olha só, que dó, uma blusa tão bonita, meu Deus do céu. Isso nunca aconteceu comigo. Não, imagina, Dona Elza, a blusinha é o de menos. Mas tá acontecendo alguma coisa? Porque a senhora tá... nunca aconteceu isso. É, eu sei, eu tô com a cabeça no ar, não sei o que é isso. Mas tá acontecendo nada, não. Não, me perdoa, tá, Dona Tamara? Nossa, eu tô muito chateada com isso. Nunca fiz isso na casa de ninguém, meu Deus. Nossa, me perdoa, tá, Dona Tamara? Não, fica em paz, Dona Elza, vai tomar uma água, deixa que eu jogue isso no lixo, tá? Vai lá tomar uma água e tenta, sei lá, descansar um pouquinho, talvez a senhora só tá cansada, tá bom? Não precisa se preocupar com isso. Meu Deus do céu. Meu Deus, isso nunca aconteceu, ela tá tão estranha. Deixa eu cascar no lixo, né? Ô, seu Paulo, o senhor quer cobaldo mais ou assim tá bom? O que a senhora acha? Não, não, só mais redondinho mesmo, eu. Ah, tá bom, então eu vou dar uma ajeitadinha aqui, tá? Tá bom, então. Oi, amor. Amor, sabe o que que é? O que foi? Desculpa até te atrapalhar, mas é que... Não, mas a gente só tá falando pro eu dar melhor, Elza. A Dona Elza não anda muito bem, sabe? Sei lá, tem alguma coisa de errada, ela chegou a contar pra você? Não, não falou nada pra mim, por que aconteceu alguma coisa lá dentro? Então, sabe, não é nem pelo que aconteceu, ela acabou queimando uma blusinha minha, mas... Não é isso, é que eu parei, tava saindo até fumaça, tava cheirando queimada, e eu, Dona Elza, Dona Elza... E ela, assim, parada, sabe? Parece que a cabeça dela não tá aqui, tem alguma coisa de errada acontecendo, porque ela nunca fez isso. Ué, mas você perguntou pra ela se tá acontecendo alguma coisa, ela falou alguma coisa pra você? Eu perguntei, mas ela não falou nada. Ué, é estranho, então, mas... Bom, vamos observar se ela precisar de qualquer coisa. Ela sempre falou pra gente tudo que ela precisa, então... Vamos pensar, não tá bem. Você quer que eu fale com ela? Na verdade, ela nunca falou, né? Ela nunca pediu nada, ela nunca deu problema. É, a Dona Elza é bem animada, né? Então, assim, eu queria muito. Fala com ela, porque talvez ela não falou pra mim e sente mais a vontade de falar pra você, não sei, né? Vê com ela, por favor. Vou perguntar se tá tudo bem com ela. Tá bom. Tá? Que tá muito estranho isso. Muito estranho mesmo. Nossa, que cheio de queimar. Dona Elza! Ô, Dona Elza! Meu Deus do céu! Olha aqui queimando tudo. Já secou já o que tinha que ir dentro da panela aqui. O que que tá acontecendo, Dona Elza? Pelo amor de Deus. Dá licença. Cuidado. Meu Deus, Dona Elza! O que tá acontecendo com a senhora? Eu tô achando a senhora muito estranha. Tá acontecendo alguma coisa? Cuidado com a sua mão, sei queimar a mão aqui. O que que foi? Ai, seu Paulo, eu não tô bem hoje. Eu não tô com a cabeça boa. O senhor se importa se eu for embora pra casa? Não, tudo bem. A senhora quer que eu te leve? Quer ir pro hospital? Você tá se sentindo mal? Não, não. É até bom eu ir a pé e andar um pouco pra melhorar um pouco minha cabeça. Mãe, Dona Elza, olha, se tiver acontecendo qualquer coisa, eu gostaria que a senhora falasse pra mim. Não, pode ficar tranquila. Não tá acontecendo nada, não. É minha cabeça que não tá boa mesmo. Tô com a minha cabeça ruim. Tá bom? Eu vou andando. Até eu chegar em casa, vai melhorar. A senhora tem certeza que não quer que eu te leve? Eu te levo. Não, não, não precisa se preocupar. Dona Elza, se a senhora estiver precisando de qualquer coisa, a senhora pode contar com a gente, tá? Tá bom, obrigada. Não, tudo bem. Não precisa se preocupar, tá? Só explica pra Dona Tamara, porque eu já queimei a blusa dela. Queimei o cobertor, agora queimei a panela. Não, tudo bem. Sabe? Eu tô até com medo, não. Tudo bem, Dona Elza. Vai lá, descansa e até amanhã, tá? Qualquer coisa você avisa pra gente, tá? Tá bom, até amanhã. Obrigada, seu Paulo. Tchau, tchau. Ih, Rafa, tem alguma coisa com você, né? Ela não quer falar. Ô, Dona Elza, já tá indo embora, já? Já, já tô indo, Sr. Will. Minha cabeça não tá muito boa, tô fazendo muita coisa errada. Aí eu prefiro ir embora do que fazer mais besteira, entendeu? Minha cabeça tá muito ruim. Ah, entendo, Dona Elza. Eu sei como que é. O filho da senhora tá muito mal, né? A senhora tinha comentado comigo. A cabeça da gente fica meio zoada mesmo. Mas ele tá melhor? Tá nada, Sr. Will. Ele tá mal, muito mal. Piorou mais ainda. E agora, pra terminar, o médico passou um remédio pra ele, que é muito caro, muito caro. E o senhor sabe, né? Minhas condições não dá pra isso. E eu não sei o que eu vou fazer, porque ele depende desse remédio. Eu vou embora, vou ver, por isso que eu tô com cabeça ruim. Vou embora, vou pensar pra ver o que que eu faço pra conseguir esse dinheiro pra salvar meu filho. Tchau, Sr. Will. Fica com Deus. Tchau, Dona Elza. Situação, coitada. O seguro dela me melhora. E ela trabalhando. É difícil mesmo. Coitada, que Deus abençoe ela. Amor, você tá aí? Só pra te avisar. Fui falar com a Dona Elza. Ela tava olhando pra panela, a panela saindo fumaça, quase pegando fogo. Ela não tá muito bem. E eu não sei o que que tá acontecendo. Ela não quis me falar. Mas ela pediu pra ir embora. Então eu queria te avisar. Eu deixei ela embora hoje, descansar. Aí amanhã a gente vê como que ela vai estar. E tentar entender o que que tá acontecendo. Será que ela não tá mais satisfeita trabalhando aqui? Porque se for isso, né? Ah, que bom que ela foi pra casa dela. Porque ela deve estar preocupada com alguma coisa. Eu acho que alguma coisa que aconteceu e ela não quer falar. Ou talvez ela também não tá bem, tá com alguma dor, né? E não quis incomodar a gente. Porque a gente sempre se deu tão bem. Ela nunca teve problema aqui. Eu não acredito que seja problema com o trabalho. Mas amanhã, ela chegando mais tranquila, a gente pega e conversa com ela, né? É, a gente vai ter que conversar com ela. Ô, seu Paulo, dá licença, viu? Já terminei de poudar lá o jardim e aproveitei e já deixei tudo organizadinho, vai rir lá. Já que eu vi que a dona Elza foi mais cedo, né? Então já deixei tudo limpinho já. Ah, tá. Não, obrigado, Will, por você ter. Ela saiu mais cedo. Eu acho que ela não tava se sentindo bem. Não entendi direito. É, seu Paulo, é complicado, né? Ainda mais ela que tá nessa situação, com o filho dela, ruim desse jeito. É complicado mesmo, é difícil pra ela. Com o filho dela? Você tá sabendo de alguma coisa? Não, não tô sabendo de nada. Ela não falou nada pra gente. O que que aconteceu? O que que tá acontecendo? Ué, gente, pensei que vocês estavam sabendo. O filho dela tá doente, ela não soube explicar direito ou não quis. Talvez alguma coisa mais delicada. Faz um tempo já e parece que ela tá gastando com muito medicamento. E ela comentou comigo que ela, na verdade, não tá tendo dinheiro e os medicamentos são muito caros, né? Ah, tá explicado por que que ela tava... Tudo bem, Will, obrigado por você ter feito a limpeza lá. Você pode ir também, tá? Tudo bem, gente. Deu o meu horário, tô indo lá, tá? Era por isso que ela tava assim, Paulo. Mas a gente perguntou um monte de vezes pra ela. Como que ela não fala pra gente o negócio desse? Ah, não sei, talvez ela ficou sem graça. Meu Deus, ela deve estar desesperada. Aquele filho dela é tudo pra ela, Paulo. Ah, mas quem não ficaria também? Coitada. O que será que ele tem? Ela não falou nada, nem que ele tava doente. Muito menos que precisava de dinheiro pra medicação. Ah, mas eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu sei qual hospital ele deve estar internado, que é o único aqui da região. Eu tenho um amigo meu lá, ele é médico. Eu vou falar com ele, vou tentar entender o que tá acontecendo e a gente tenta ajudar a dona Ana. Nossa, amor, faz isso, porque aí amanhã, assim que ela chegar, a gente já conversa com ela de alguma forma que ela também não se sinta ofendida, porque tem pessoas que estão orgulhosas, né? E ela deve estar com esse orgulho dela, não deixando ela pedir ajuda mesmo. Já mandei mensagem pra ele aqui, tá? Tá bom, então. Vamos esperar ele falar, então. Vamos esperar. E aí a gente faz a nossa parte. Tá bom, então, amor. Obrigada. Bom dia, gente. Tô vindo trabalhar, peço desculpa por ontem. Ontem eu não tava muito bem. E hoje eu tô melhorzinha, graças a Deus. Então eu vou pegar no batente agora. Não, dona Elza, primeiro a gente quer conversar com você. Ai, não acredito, gente. Vocês vão me mandar embora? Tamara, por favor. Tamara, eu não posso perder esse emprego agora. Tem piedade, Tamara, por favor. Não, dona Elza, pelo amor de Deus, não é isso não. A senhora entendeu errado. A gente quer conversar com você é coisa boa. Não precisa se preocupar, afinal, a senhora não precisa ter mais preocupação. Coisa boa? Mas como assim? Não, dona Elza, fica tranquila. A questão é que a gente ficou sabendo do seu filho. E assim, primeiro eu queria falar que a senhora deveria ter avisado a gente. Ah, e também... Porque a gente queria ajudar, né, amor? A gente gostaria já de pedir desculpa também, porque a gente acabou invadindo um pouco a sua privacidade. Mas é por uma boa causa, né, amor? Sim, o Will, que trabalha aqui, o jardineiro, ele comentou com a gente ontem que o seu filho não estava bem. E eu esperava que a senhora estivesse vindo falar com a gente. Porém, eu respeito tudo isso. Só que, eu não sei se a gente agiu certo, mas eu tenho um amigo que trabalha no hospital. O único hospital que é da região. E ele contou mais ou menos a situação do seu filho. Ele não falou nada na íntegra, mas falou sobre valores. Isso. E eu e a Tamara conversamos, a senhora trabalha pra gente aqui há muitos anos. A gente é muito grato por tudo que a senhora já fez e faz, né, amor? Aqui pra gente. Então, dona Elza, a gente tomou a liberdade de pagar todas as custas do hospital. Além disso, eu já conversei com o médico lá, ele falou que o menino precisava de um especialista e não tem no hospital. A gente vai pagar também a consulta pra ele nesse especialista. E todo o medicamento que o menino precisar, a senhora pode passar pra gente que a gente vai comprar pra você. Eu espero que a senhora não se sinta ofendida por a gente, né, acabar tomando esse tipo de atitude. Imagina, seu Paulo, eu ficar brava? Eu tô desesperada, seu Paulo. O senhor é pai? O senhor tem noção do que eu tô passando? Meu filho lá naquele hospital, daquele jeito, naqueles aparelhos. Eu tô desesperada, seu Paulo. Eu não sei mais o que pensar. Agora, o senhor me falar que vai pagar os remédios, que o senhor vai pagar a consulta pra ele que ele precisa. Nossa, é Deus. É Deus usando o senhor, seu Paulo. Eu não sei nem como agradecer. Olha, ontem queimei a blusa da dona Tamara. Olha, botei, quase botei fogo aqui na sua cozinha. E hoje você vem me falar que vai pagar tudo que o meu filho precisar naquele hospital. Nossa, seu Paulo, olha, que Deus dê de volta pro senhor, que abençoa muito a vida de vocês dois. E dê em dobro pra vocês. Porque, olha, vocês não sabem o peso que vocês estão tirando do meu coração. Amém, dona Elza. Eu sempre peço pra Deus que a gente possa cada vez mais transbordar na vida das pessoas. É o mínimo que ele pode fazer. Mas assim, olha, sendo bem honesta, foi Deus, sim, que fez com que a gente descobrisse, né, tivesse um amigo do Paulo que é médico no mesmo hospital e tudo mais. Porém, é o seguinte, assim, a senhora precisa aprender a pedir ajuda. Porque assim, não tem como a gente adivinhar o que tá acontecendo. Graças a Deus que o Will veio e falou pra gente. Foi assim, por uma coincidência. Porque se a gente não soubesse hoje a senhora ia vir, ia trabalhar com a cabeça quente, ao invés de vir aqui até a gente, sabendo que a gente poderia te ajudar. Isso não é humilhante, isso não é nada de ruim, muito pelo contrário. Às vezes a gente precisa passar por cima do orgulho e pedir ajuda. E não tem nada demais nisso, né, amor? Nada demais. Você precisa, até na Bíblia fala, vinde a mim quem está cansado e oprimido. Vinde a mim, peça ajuda. Peça ajuda pra gente, peça ajuda pro familiar, pra pessoas que você pode contar. Vai receber ou não? Pode ser que sim. Mas como se diz, né, o não já tem. E você sabe quanto que a senhora é importante pra gente, né, amor? Muito, muito. Como a senhora sempre fez aqui em casa, jamais a gente negaria ajuda pra você. Pode contar com a gente, dona Elza. A gente tá do seu lado. Ai, gente, obrigada, gente. Deus abençoe vocês. Peace.